São Francisco Vivo! Pega a honra, Rio! O Rio São Francisco vai desaguar no mar Eu sou Eriunice Conceição Sacramento, sou pescadora quilombola de Conceição de Salinas, no Reconcavo Bainão Nesse dia que marca um grito dos excluídos, considero importante a luta em defesa do São Francisco Para que o São Francisco permaneça vivo Uma luta que também é contra as barragens e um modelo de desenvolvimento que expropia os nossos territórios O São Francisco é um bem natural, mas também é um bem cultural, não só do povo da região onde passam suas águas É um patrimônio do povo brasileiro e que deve ser compromisso coletivo dos povos fazer a sua defesa contra a privatização das suas águas Porque a água não é mercadoria, a água é um bem coletivo e os nossos territórios é um bem que devemos defender com nossas próprias vidas Porque é um bem ancestral, que viva a nós, que viva as águas da nossa resistência Eu sou Daniela Bento, sou da coordenação da articulação semiárido por Sergipe Sou cearense, mas atualmente resido aqui em Poço Redondo, vizinho de Canindé de São Francisco E venho aqui para prestar a nossa solidariedade aos povos ribeirinhos Ao mesmo tempo em que manifestar o meu repúdio, a nossa indignação É por mais essa barragem que será construída, que está em trâmite aí, a barragem de Formoso em Minas Gerais Mais um ataque, mais uma agressão ao Rio São Francisco Não basta os inúmeros barramentos que já existem no Rio São Francisco Não basta todas as catástrofes, os crimes ambientais cometidos também na Bacia do São Francisco Em nome do grande capital Em meio a esse processo todo de pandemia, de toda uma conjuntura desfavorável para as populações tradicionais Aos povos ribeirinhos, a gente tem mais esse grave ataque, mais esse grave insulto provocado por esse governo Que é a assinatura desse decreto da construção de mais uma barragem no Rio São Francisco Então, hoje, nesse dia 7 de setembro, que marca o Dia dos Excluídos A gente vem aqui se somar, dizer que a gente não concorda Que nós, aqui do Baixo São Francisco, das comunidades ribeirinhas Dizer que nós dizemos não, que nós não concordamos com mais essa violência ao Rio São Francisco E a gente precisa compreender, cada um e cada uma, que não importa se você mora ou não na beira do rio O rio morto é a morte da humanidade, é a morte da população E nós precisamos estar atentos e defender Então, São Francisco vivo, terra, água, rio e povo Não a barragem de Formosa Meu nome é Vivian, sou professora do Instituto Federal de São Paulo Sou mãe, coordenadora do GT de Mulheres da Associação Brasileira de Agricologia E vem através desse vídeo me pronunciar publicamente contra a implantação de barragens no Rio São Francisco As barragens vem atender a um sistema excludente, machista, racista E que não tem nenhum comprometimento com o desenvolvimento, com a qualidade de vida e com o pertencimento do território Das pessoas que ali residem, ataca diretamente a agroecologia, a ancestralidade, o modo de vida, o bem viver Das comunidades que há tanto tempo vem cuidando e trabalhando no entorno desse rio As barragens no Rio São Francisco atingem a nós Que não estamos diretamente ligados ao território Mas que pensamos que a agroecologia é um processo de desenvolvimento para todas e todos Vivian Delfino Mota me coloca contra a barragem de Formoso no Rio São Francisco Margarida Crefta, do Movimento de Mulheres Camponesas, mora no estado de Santa Catarina Venho aqui para prestar minha solidariedade e dar força na luta às mulheres do campo e das águas Que margeiam o Rio São Francisco O Rio São Francisco está sendo ameaçado a ceder mais uma barragem de Formoso, em Minas Gerais Nós, do Movimento de Mulheres Camponesas, nos posicionamos contra esta barragem Porque construir uma barragem é tirar a vida de milhares de pessoas que margem um rio Em especial as mulheres camponesas e ribeirinhas que têm construído toda a história de vida ao longo deste rio Essas populações, elas necessitam e elas têm o direito de permanecer em seus locais Onde constroem a produção e a reprodução de sua vida Construir uma barragem no Rio São Francisco significa privatização da água A água é um bem comum e deve ser acessível às pessoas, aos seres humanos, aos animais Enfim, a todas as espécies de vida Construir uma barragem no Rio São Francisco significa destruição da fauna e da flora Milhares de animais aquáticos não poderão mais se reproduzir A destruição ambiental será enorme A inundação que o lago vai causar vai expulsar os seres vivos que margem um rio Inclusive os seres humanos Vai inundar também a flora As espécies nativas da região serão dizimadas Portanto, nós do movimento de mulheres camponesas nos unimos a essa luta E dissemos não à barragem de Formoso, Minas Gerais A vida das populações, elas precisam ser respeitadas e preservadas Nós não admitimos que um governo que pensa apenas em fortalecer o agronegócio e as grandes corporações Ele coloque em risco milhares de vidas Por isso nós, movimento de mulheres camponesas, nesse dia 7 de setembro, dia do grito dos excluídos Nós dissemos que queremos e precisamos fortalecer a nossa luta em defesa da vida todos os dias e em todos os lugares O Rio São Francisco vai desaguar no mar E arrasta em suas águas nossas mágoas e a vontade de cantar O Rio São Francisco vai desaguar no mar, no mar, no mar, no mar E cega todos com seus beijos, com suas águas, por onde vai passar Aprendo com as águas desse rio, eu não rio das tristezas do povo desse lugar Que o Rio São Francisco e o amor de São Francisco nos ensinam a alegria de servir e de amar